Música Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta, entrega, faz a nuvem descer Faz a água subir, e se ele soprar Ele sempre resolve Pega o homem e tem O seu braço é capaz de parar o trovão E ele está aqui, tem glória dele aqui E tudo que é mentira está sendo E ele está Tem glória dele aqui, pau tem que cair Terão que conhecer Perido que só há um Deus em Joevili Declara hoje aqui E outro E Quem não acredita faz silêncio Pastor Sérgio Pastor Eli Meu prazer É pegar o violão todo dia E Aqui Existe um Deus no céu Não, não dá pra imaginar Olha aqui pra mim No silo é assim Ele faz o que ele quer Soberano e forte até Pastor Daniel Papai ganha luta sem luta Vence a luta Como é que é o nome daquele que tem cuidado da gente todo dia Jeová Jeová Deus de vida Jeová Deus de paz Deus de glória Vai mudar a história de alguém que já está dando glória Cadê Você Que adora A Deus Meu pastor Antônio Márcio Quando Deus quer fazer Quando manda mensagem Faz a nuvem descer Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus O seu braço é capaz Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Mas é pra quem está dando glória Cadê? 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 Uh! Esperada Deus é Uma novidade Uma novidade Mas é pro dia 28 de agosto Adorarei Senhor Mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra louvar Então adorarei Sou adorador Voz da frente pra mim Adorarei Senhor Mais uma vez Sou adorador Levanta a mão e diga assim Eu Já estou decidido Ninguém vai me calar Adorarei Está em meu dele Ainda que tirarem Eu estou dando glória Eu estou dando glória Ainda que tirarem Ainda tem vida aí Mesmo que o cenário Diga que é o fim Tem vida 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 Olha lá Papai está mandando dizer Pra alguém aqui Existe vida Ah, eu estou tão azeitado Hoje que eu vou subir o tom Ainda tem vida aí Mesmo que o cenário E afirmo pra você Abra a boca e pode adorar Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Olha lá 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 Já tem vida lá Tem vida lá Tem vida lá Tem vida lá Já tem vida lá Faz um favor pra mim Se não tem vida Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Aonde não tem vida Pode ficar parado Aonde não tem vida Pode ficar quietinho Mas onde tem vida Abra a boca Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Tem vida, tem vida Recebe, vida Recebe, vida Recebe, vida Recebe, ele é maduro e me quer Chega Sabe o que o céu falou pra mim? Cleiton Não toca nada agora Porque só vai ter barulho Aonde tem vida? Jesus falou pra mim Cleiton, eu vou começar a batizar Com o meu espírito Agora Tecladista Vem com vida Vem com vida Baterista Vem com vida Baixista Vem com vida Vem com vida Vem com vida, guitarrista Vem com vida Sobe com vida Sobe com vida Jesus vai tomar tudo Jesus vai tomar Ai, ai, ai Olha lá Olha lá Ah, eu vou fazer o que ele está mandando Ah, eu vou fazer Ah, eu vou fazer o que ele está mandando Ah, eu vou fazer o que ele está mandando O que o cenário diga que é o fim Ainda tem vida Existe vida Faz um sol maior pra mim, por favor Cleiton, por que a depressão não te pega? Cleiton, por que a tristeza não te atinge? Eu nunca vi meu pai Eu nunca vi minha mãe Eu nunca pude ver nada nos 23 países Que Jesus me fez pisar os pés Mas como é que eu vou ser triste Pastor Antônio Márcio Se tudo que eu quero ver Está bem guardado Pergunta pra mim Aonde? Além do rio azul Ei Murilo As ruas são de ouro E de cristal Ali Mate e choro Responde pra mim Tristeza e dor Pastor Sejo Veremos o grande rio da vida Ei Júlio Cardoso Ele é claro como Veremos Veremos Não haverá Mais noite ali Veremos 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 Tchau Uh, uh, uh É, pastor Luciano Vai ser bem assim meu amigo As nações Andarão na sua E as portas Na cidade Aonde vai ser tudo isso? Eu não vou Não vou cantar não Só vou tocar Se você pegar vem Faz um rezinho pra mim aí filhão Eu não vou cantar não Não quer mais Sobe da glória Quem vai subir Quem vai subir Quem vai subir Olha lá Silêncio quem fica Silêncio quem fica Silêncio quem fica Silêncio quem fica Da glória Quem sobe Da glória Olha lá Melhor E aí Amém. 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 É congresso de missões. Vem cá Molina. Amém. 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 Vamos lá Molina. Quando levanto mis manos, começo a sentir, uma unção que me hace cantar. Quando levanto mis manos, começo a sentir, o que? É o fogo. Oh, 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 oh. Quando levanto mis manos, mis cargas se van. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Levanto mis manos. Quando levanto mis manos. Quando levanto mis manos, começo a sentir, o que? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Para terminar Tudo isto é possível Tudo isto é possível Tudo isto é possível Quando levantam Quando levantam Miss my life Miss my life Ba-ba-ba-ba-ba-da Minha